Oi, oi, oi gente bonita! Olha aqui outra vez com outra receitinha assim, supimpa! Bolo de limão bem molhadinho, com mousse por cima, feito na própria assadeira. Gente, é muito fácil, vale a pena fazer, o pessoal da casa vai amar! Vão aí curtindo, compartilhando por favor, se inscrevendo quem não é inscrito. Assistam também, gente, o vídeo até o final, que além da receita eu faço sim dicas e vocês vão me ajudar-se muito, muito, além de aprender, né? Então, chega de lorota, vamos bagunçar essa cozinha? Ó, esse bolo é feito todo no liquidificador, se vocês acharem pesado, aí depois, na hora que colocar a farinha de trigo, pode pôr numa travessa. Vou colocar aqui os ovos, todos os líquidos primeiro, tá? O óleo O leite O suco do limão O açúcar Eu só vou deixar lá a farinha e o fermento Vou bater essa mistura aqui muito bem Pronto Bati aí por uns dois minutinhos até derreter bem o açúcar e bater bem o ovo Agora eu vou acrescentar a farinha Com essa hora que vocês acharem que vai ficar pesado no liquidificador Vocês podem colocar na travessa Mas dá pra bater aqui, porque não é muito ingrediente, né? Então eu vou bater um pouco aqui a farinha A farinha não precisa bater muito, não Bater até ela ficar uma massa homogênea Pronto Pronto Já bateu aqui até ficar uma massa homogênea Agora eu vou colocar o meu fermento e dar uma batidinha leve, leve Pronto Está bem batido já Agora é só adicionar na minha forma Vou dar uma passada de espátula aqui ao redor, ó Pra certificar que tá tudo misturado Ó, não ficou a massa pesada Dá pra fazer bem no liquidificador, tá? Pronto Agora eu vou levar pra assar Meu forno lá já está pré-aquecido, né? A 180 graus Por 30, 35 minutos Eu vou fazer o teste do palito E a hora que eu voltar eu falo pra vocês Quanto tempo meu bolo levou Meu bolo já assou Ficou no forno por 35 minutos Eu fiz o teste do palito Ó, tá assadinho Agora eu vou furar todo ele aqui Pode furar assim com garfo Ou pode furar assim com canudo também Pra ele ficar bem molhadinho Aí fura bastante assim Está bem furado Agora eu tenho aqui 50 ml de limão De suco de limão, né? 200 ml de água E antes, gente, de espremer o limão Eu ralei num ralinho aqui a raspinha E cortei umas fatias aqui pra mim decorar o nosso bolo Isso aí é opcional E esse bolo não precisa desenformar Eu vou umedecer aqui mesmo Então eu vou juntar O meu 200 ml de água Com o meu suco de limão aqui Pra umedecer o meu O meu bolo Vou adicionar Duas colheres de açúcar Colheres de sopa Misturar aqui bem Ó, misturei até derreter tudo o açúcar Agora eu posso já molhar aqui direto, ó Ó, já acabou todo o meu suco Tá bem molhadinho Agora eu vou deixar ele um pouquinho aqui Uns 10 minutinhos Até esse suco penetrar todo no meu bolo Já se passaram uns 10 minutos Eu tenho mais 50 ml de suco de limão aqui Vou adicionar 50 ml de leite Leite integral E meia caixinha de leite condensado Pronto, já deu meia caixinha aqui Vou misturar bem aqui Com o fuê Ó, está bem misturado Agora eu vou colocar Sobre o nosso bolo Aí fica cremosinho Ó, terminei de espalhar aqui Agora eu vou passar uma espátula aqui, ó Fazendo assim Pra entrar um pouquinho de mousse aqui do lado, né E agora é só decorar a gosto Colocar uma casquinha de limão aqui Eu dei um cortezinho aqui, ó Aí eu vou pôr em cada cantinho assim E vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem aí, né E aquele... Eu vou jogar aqui no meio Quem quiser pode levar na geladeira Ou então deixar esfriar E pode comer assim, natural também Temperatura ambiente, fica muito gostoso Eu vou esperar o meu esfriar um pouquinho E depois eu já volto cortando com vocês E fica a temperatura ambiente, né Meu bolo já esfriou Eu já cortei aqui um pedaço Ó, ficou um bolo assim bem bonito Fofinho, já está até desmanchando aqui, ó E tão fofinho e molhadinho Vale muito a pena fazer, gente Muito bom, ó Obrigada, meus queridos Por terem chegado até aqui comigo A minha receita ficou assim maravilhosa O pessoal amar o bolo molhadinho Façam aí que o pessoal vai amar Obrigada por terem curtido Compartilhado Se inscrito Ativado o sininho Não deixem de assistir esse próximo vídeo aí Que tem outra receita assim maravilhosa Um grande beijo Fique com Deus Tchau, tchau